Olá pessoal, gravando aqui em alto contínuo, mas nós vamos dar sequência então no vídeo anterior, nesse tema, que é extremamente um pouco perturbador, né? 2023, a guerra invisível. Quero descortinar para vocês algo que está no nosso entorno, que é imperceptível aos nossos olhos, mas muito perceptível quando você tem o olhar do mundo espiritual, e é isso que eu preciso resgatar de você. Nós temos distanciado da verdade, do amor, e o mundo jaz no maligno. Nós vemos com os óculos que o mundo nos apresenta. Nós enxergamos aquilo que eles nos apresentam, nos mostram. Você só enxerga o que eles te mostram, né? Nós ouvimos aquilo que eles nos dizem. Nós repetimos os seus movimentos. Seguimos o caminho que eles nos apontam. E perdemos a nossa origem, perdemos a nossa essência. Vamos ser sinceros diante de Deus. Da onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Qual o nosso propósito? Qual é a nossa missão, meu irmão, minha irmã? Essa bússola espiritual está dentro do meu coração, do seu coração. Está no nosso DNA divino, DNA de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ajudar, estender a mão, somar as forças, dividir os fargos. Consolar os que choram, libertar os cativos. Dar rumo, dar norte àqueles que estão perdidos. Não é essa a nossa missão? O que a gente tem feito? A gente se perdeu junto. Como é que pode um cego, oriental do cego, um perdido, apontar o caminho para o outro? Nós não podemos ajudar um ao outro porque está toda, muita gente está batida. Vamos voltar para as trincheiras. Recupera na memória. Vamos nos reposicionar no exército de Deus. Isso demanda estratégia, sabedoria, discernimento e voz de comando. Qual o seu lugar? Peça atenção. Qual o seu lugar nas fileiras celestiais? Onde Deus te colocou? Você tem um propósito aqui na Terra. Você não está a passeio no mundo, tá? A gente não está aqui a passeio. Nós estamos aqui com um propósito, uma missão. Todos nós. Maior ou menor. Sim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todos são líderes. Mas você tem uma missão. Porque você é célula do corpo de Cristo. Se você se contaminar, deflagra no corpo todo. E vamos contaminar o corpo todo. A gente contamina as pessoas à nossa volta. Contamina os seus amigos, a sua família, os seus irmãos. Divisão entre irmãos. Trouxemos a essência de Caim em nosso meio. Não, né? Essência de Caim. Guarda isso. Esse é o nome de um desses venenos. A essência de Caim. Então, o nosso meio é uma artimanha para trazer divisão entre irmãos. Para que haja inveja, haja cobiça, haja deslealdade. Quem é você para Deus? Quem é você para Deus? Eu vou te lembrar o que você é para Deus. Que o mundo tem colocado, apontado o dedo. Eu quero dizer que Deus vem aqui para te estender a mão. Você é precioso ou preciosa para Deus. Ele deu a vida por você. Você é muito amado para Deus. Seu nome está no livro da vida. Você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Um guerreiro da luz, uma guerreira da luz. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedora. Você é amigo, amiga de Deus. Faz tempo que você não escuta isso, né? Por isso que é isso que você é. É isso que nós somos. Você tem um chamado, meu irmão, minha irmã. Você tem uma patente espiritual. Você tem uma missão aqui. Você lembra? Puxa na memória. Na memória, talvez, nos seus sonhos. Nesses resquícios de lembranças. Nesses fragmentos de memória. Puxa lá. Campos de batalha. Quantos estão caídos no campo? Quantas vezes você achou que ia perder a guerra? Quantas vezes você achou que não ia mais ter força para levantar? Quantas vezes você desistiu? Às vezes você falou, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais saída. Lembra? Nesse momento de desespero que Deus enviou mãos para se estenderem para você? Enviou ombros para ampararem a sua cabeça. Enviou suprimento para a sua trincheira. Abriu portas onde não havia portas. Você recebeu palavras que vieram do alto através de um vaso de honra, de um carvalho de justiça, de um homem e uma mulher de Deus. Que trouxeram para você renovo, ânimo, disposição. Ok, vou levantar. Levanta e anda. Bate a poeira da sandália e continua. Lembra da fé que você tinha antes? Guarda, lembra. Lembra da fé que você tinha antes? Você acreditava. Hoje você duvida. Hoje você questiona. Eu não sei. A dúvida macula a tua fé. Lembra do amor que você tinha antes? Hoje o amor tem se esfriado. É como uma voz rouca. Sem potência, sem força. Não impacta mais as vidas. As pessoas olham para nós como ser reflexo do amor. Mas cadê o amor? Divisão. A essência de cair em nosso meio. Veneno entrou em nosso meio, queridos. Está presente. Está na nossa corrente sanguínea espiritual. Mas o amor ainda está aí dentro. Essa célula viva está aí dentro. O amor está no seu coração. Está na sua mente. Está nas suas memórias. Procura. Resgata ele. Traz de volta. Traz de volta essa criança interior. Fala com ela. Conversa. Por que você tem medo? Por que você tem medo? Eu estou aqui. Eu te abraço. Se você viajasse no tempo e falasse consigo mesmo quando você era criança. O que você diria para si mesmo? Não desista, persiste. Você vai cair. Vão te trair. Vão te enganar. Vão te fazer enxergar tudo errado. Mas eu estou aqui. Vou te mostrar o caminho certo. Não saia da trilha. Não saia desse caminho. Eu preciso passar para vocês um olhar além da nossa visão. Nós temos uma missão. Lembra essas palavras? Combater. O bom combate. Você é guerreiro. Você é guerreira. Você não está aqui a passeio. Você faz parte do exército. Resistir. Ao diabo ele fugirá de vós. Resistência. Faz tempo que ele escuta a resistência. Suportar. A cruz. Suportar os assuntos. Suportar. Que ele não escuta mais. Só tem vitória. Pensam. Cura. Milagre. Suportar a cruz. Temos que agrupar. Unidos. Nós temos que ser unidos. Deus da mão. Casa dividida não prevalece. A gente não consegue. Eu sei que eu estou te dizendo. Eu vou contar algo muito importante para vocês. Nós temos que somar as forças e dividir os fardos. Vamos voltar para a trincheira, soldado. Volta para a trincheira, guerreiro. Volte para a trincheira. Deus manda te dizer. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Estamos aqui ainda. Você abre os olhos. Estou aqui. Tem missão. Não acabou. Entende? Eu confesso que eu também falho, claro. Sou humano. Como é que nós vamos vencer sem luta? Mas também como é que nós vamos lutar sozinho? E por um período, meu olhar foi deformado. Eu enxerguei com as lentes do adversário. Ah, tem o senhor. Me ajuda. O senhor cuida de mim. Cuida. Deus cuida. Cuida dos pássaros. Cuida das plantas. Cuida das flores. Nós somos mais do que passarinhos. Mas nós precisamos de um coletivo. Jesus tinha um grupo de apoio para ele. Davi tinha o seu exército. Tinha os seus valentes. Ninguém está sozinho. Paulo tinha as comunidades que oravam por ele. Que sustentavam ele. Ninguém está sozinho. Ferido não pode combater. Soldado com fome e com sede não pode lutar. Ele não persevera. Ele não persevera. Sem munição. Sem provisão na trincheira. Ele vive um alvo fácil. Um alvo fácil. Ele é atacado. Sem chance de revidar. Sangra. E não é socorrido. Chora. E não há quem enxugue as lágrimas. Muitas vezes o líder dá direção. Mas ele precisa também. Ele abraça. Ele acolhe. Mas precisa de abraço. Precisa de acolhimento. Toda a sua oração. Seu joelho dobrado. Se eles sabem. Que se eles abaterem o capitão. Se abaterem uma voz. Que clama no deserto. Atacaram tanto Paulo. Por quê? Porque sabe. Se derrubar Paulo. Uh. Quantas pessoas caem junto com Paulo. É um strike. É um boliche. Todo o pelotão. Todo o pelotão está perdido. Fere o pastor. E as ovelhas se espalham. Isso está em Zacarias. Se alguém lhe disser. Que feridas são essas em tuas mãos? Está ferido? Está machucado? É. Tem algumas feridas aqui também. Dirá ele. São feridas que foi ferido na casa de meus amigos. Dos meus amigos. Dos meus irmãos. Não dos inimigos. Não do adversário. Aqui dentro tem uma guerra. No nosso meio. Tem uma guerra. O diabo colocou uma guerra no nosso meio. A guerra está lá fora. A gente tem perseguido o vento. Temos os destruído um ao outro. Como células cancerosas. Ó espada. Desperta contra o pastor e contra o homem. Que é meu companheiro. Diz o senhor dos exércitos. Mas eu voltarei a minha mão sobre os pequenos. Promessa. Zacarias 13. De 6 a 7. Fere o pastor e as ovelhas são desesperadas. Imagina um soldado. Mentaliza o soldado. Forte. Tem margem para fortalecer. Bem equipado. Super mega treinado. Puxa. Esse cara parece inabalável. Invencível. Indestrutível. Alguém que eu gostaria de ter do meu lado. Alguém que vai me proteger. Ele sabe lutar. Ele guarda. Ele venceu vários combates. Ele foi um herói de guerra. Com decorado. Cheio de medalhas. Salvou centenas de feridos. Libertou. Quantas operações militares ele fez. Libertou os cativos. Carregou muitos e muitos amigos nas costas. Muitas e muitas vezes. Só que o que você não vê. O que é invisível. Que não está no horizonte de eventos. No horizonte de conhecimento seu. É que esse soldado. Essa guerreira. Essa soldada. Tem suas dores. Tem seus sangramentos. Tem suas lutas também. E o diabo. O adversário. Como o leão. Não é o leão. Mas é como o leão. Ele espera. Ele ronda você. Ele está em busca. Ele farejar o seu medo. A sua fraqueza. Ele vai tentar encontrar um ponto fraco. Sede sóbrio. Os vigiais. Porque o diabo. O vosso adversário. Ele é o meu adversário. Eu não sou seu adversário. Queridos. Nós não somos adversários. O adversário é ele. Ele traz divisão em nosso meio. O diabo. O vento grego. Diaboloso. Aquele que traz divisão. Tem divisão em nosso meio. Essência de Caim. Esse veneno negro. Entrou em nosso meio. Nesse manto escuro. Não faz você enxergar. Sede sóbrio. Porque o diabo. O vosso adversário. Ele anda em derredor. Bramando. Rugindo como um leão. Buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5.8 Buscando a sua dor. Buscando suas feridas. Buscando e esperando por lá. Para te tragar. Para te derrubar. Que fere o pastor. As ovelhas são desesperadas. Se derrubar um homem. Uma mulher de Deus. Que strike que ele faz. Quantos que olhavam para você. Como a referência. Caiu. Pedro caiu. Paulo caiu. Elias caiu. Não. Não caíram. Não tiveram isso em pé. Porque Deus guardava. Mas haviam pessoas também. Nós somos seres humanos. A gente precisa de abraço. Mão estendida. Precisa de suprimento na trincheira. E claro. Grande troféu para o diabo. Derrubei um filho de Deus. Uma filha de Deus. Que prestígio. Quase que eu fui no ano passado. Vocês viram o vídeo lá. Eu tinha que morrer. Quase morrer. E Deus me trouxe de volta. Com propósito. Como Lázaro saiu da tumba lá. Com propósito. Não acabou. Não acabou o guerreiro. Não acabou a nossa missão. Olha para esse soldado de trincheira. Esse soldado que você idealiza. Mas olha nos olhos dele agora. Não olha o equipamento. Não olha a armadura. Não olha as armas. Não olha a habilidade. Olha nos olhos dele. Você vê que ali tem um ser humano. Ele também chora. Ele muitas vezes tem medo. Tem fome. Tem sede. Ele precisa também de mãos que o amparem. Porque sozinho ele não vence batalha. Se colocar essa ideia utópica para você. Ah, eu vou. Sou mais que uma pessoa. É. Mas sozinho não é. Sozinho não adianta. Sozinho não somos nada. O soldado não vence batalha. A gente não pensa mais no coletivo. Pensa no indivíduo. Veneno em nosso meio. Você não enxerga. A gente começa a andar sozinho sem perceber. A gente segue o nosso próprio caminho. Ou segue vozes que apontam o caminho que é mais confortável para nós. Vozes dos falsos profetas. O canso da sereia. Mas nós precisamos todos nós. Eu e você. Precisamos de algum momento para repousar a cabeça. Porque é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta a mão. Não é. Não estende. Não aponta o dedo. Não joga mais pedra em cima. Ele estende a mão. Ele cuida. Ele cuida dos ferimentos. Cuida das feridas. Davi teve um exército. E teve os valentes. Esse soldado. Olha melhor. Esse soldado é um ser humano. Só Jesus foi perfeito. Aqui todos os heróis da fé têm os feitos e as falhas. Ah. Esse soldado tem família. Esse soldado tem esposa e tem filhos. Ele também precisa de um abraço. Ele precisa de mãos estendidas. Ele precisa de consolo. Mas eu quero que ele cuide de mim, ok? Mas ele precisa ser cuidado. E a gente não enxerga. E muitos líderes, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, têm sido tombados no mundo. Eles precisam das suas preces. Eu preciso. E tantos, quantos, quantos, vós que clamam no deserto precisam também. Precisa de provisões na trincheira. O soldado sem provisão perde. Sem elas ele vai perecer. Paulo foi um soldado de Cristo. Ele sabia também. Trabalhava, ok? Fazia tendas. Ok, eu sou escritor. Tenho curso. Mas, sempre partilhei. Eu falo isso de coração. Não estou aqui para fazer cena para ninguém. Um pouco estou me lixando a opinião de pessoas. Eu quero agradar a Deus. E eu quero que a minha vida seja bênção para as pessoas. As pessoas olhem como referência. Puxa, se ele consegue, eu também consigo. Ele cai, ele sangra, ele chora. Ok, eu sou humano. Eu também caio. Ok, mas Deus está renovando. A gente precisa ser mais unidos. Deus, esse manto está em nosso meio, tem trazido a individualidade, não mais o coletivo. A gente está seguindo o caminho próprio, não mais o caminho da cruz, não mais o caminho à verdade e à vida. É o nosso caminho, as nossas verdades, aquilo que se adequa à nossa vida. Percebe como é sutil? O diabo é um bicho muito inteligente, ganhou anjo. Olha o que Paulo diz. É a paz, é a paz de Deus, que excede todo entendimento que ele dá para mim e dá para você. Guardará vossos corações e vossos pensamentos. O que você pensa? A paz traz pensamento bom em Cristo. Quanto mais, irmãos, Paulo dando uma dica, eu reforço, faço minhas as palavras dele. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, justo, quem sou eu para saber o que é justo? Deus que sabe, mas o que é justo, o que é pautado na palavra, tudo que é puro, sem contaminação, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, não maldizência, tudo que é a virtude, tudo que é a louvor. Agora, nisso pensai, porque o seu pensamento atrai, não é lei da atração, tem lá vídeo lá do culto dos chakras, seu pensamento vibra negativo, atrai coisa negativa, e também aprendesse e recebesse e ouvir, evistes em mim, isso fazei. Paulo dizendo, olha, eu estou conseguindo, então olha o que eu estou conseguindo e me imita, sejam meus imitadores que não sou de Cristo. Eu digo isso para vocês, aquele que está em pé, que se vigia para quem não caia, até aqui deu-se milhado graça para me manter em pé, batido sim, muitas vezes, derrotado ainda não, estamos aqui, ainda não acabou, acordei, estou de volta, né? E o Deus da paz será convosco, se você fizer essas coisas, eu tenho essas coisas, e o Deus da paz será convosco. Ora, muito me regozijando o Senhor, pô, finalmente, o que Paulo está falando para os filhos, finalmente reviveram a vossa lembrança de mim. Paulo estava passando dificuldade, ele servia a Deus no tempo integral, ele semeava as coisas espirituais, e o povo abandonou ele, abandonou o soldado num campo de batalha, sem munição, sem provisão, e ele falou, finalmente vocês lembraram de mim, hein? Finalmente vocês lembraram de mim, e eu já tinha lembrado, e vocês já tinham lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, eu sei estar abatido e sei a ter abundância, e de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto na fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A gente passa, quem lê meus livros, vale da benção, literalmente passei fome, mas eu agradeço a Deus por cada etapa, tudo é aprendizado, tudo dá graça, nada fica fora desse tudo. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem, a gente só guarda esse final, né? Mas você pode passar dificuldade, pode ter um pouco mais, e quando você tem, partilha. A divisão é uma coisa incrível, né? Quanto mais você partilha, mais Deus te abençoa. Todavia fizesse bem em tornar parte da minha aflição. Filipense 4, de 7 a 14. Fez de bem, toma parte da minha aflição, porque sozinho está difícil. Preciso da ajuda de vocês. Paulo está falando, que bom que vocês estão me ajudando, que bom que vocês estão junto comigo nessas aflições, nas privações, nas lutas. E ele continua, essa é minha defesa para os que me condenam. Outro texto de Paulo guarda, essa é minha defesa para os que me condenam. E muitas vezes nós vemos isso, essa serpente invisível em nosso meio, esse manto escuro em nosso meio, esse manto egoísta, ganancioso, avarento. Não vamos herdar os céus. A gente está aqui de passagem. É minha defesa para os que me condenam. Não temos o direito de comer e beber, todos nós temos. Eu tenho e você tenho. Não temos o direito de levar conosco uma esposa, crente, como também os demais apóstolos, irmãos dos senhores, Cefas. Ou só eu, Barnabé, não temos que deixar de trabalhar. Quando você aceita o chamado integral, você tem uma dedicação integral. Não dá para fazer duas coisas. Você vai ser mais ou menos uma, ou é 100%, é sim, sim, não, não. Não dá para ficar um pouco aqui, um pouco lá. Dedicação integral. Eu sei como é que é isso. Dedicação integral. Para parar um conteúdo dias, para gravar um conteúdo leva tempo. Depois, para minutar uma aula, horas. Trabalho, para escrever livro. Quanto a pesquisa, quanto tempo, quanto a dedicação, quantos seminários, quantos cursos, quantos treinamentos, quantas horas. Para Deus, para Deus, para Deus, acima de tudo para Deus, né? Simplesmente isso. Lançar as boas sementes nesse mundo. Quem jamais milita a sua própria causa, quem planta vinha e não come do fruto, quem apacenta o gado e não se alimenta do gado. Puxa, eu tinha me esquecido disso, queridos. Eu tinha esquecido de dividir. Eu tinha esquecido de pedir ajuda. Eu achei que eu podia, sozinho. Não posso. Não posso. Não posso porque a árvore seca se não tem água, se não tem alguém para ajudar a regar. Seca. E, de repente, você vê o que eu vou fazer na minha vida. Tanto tempo dedicado a Deus. Cadê meus irmãos? Cadê minhas irmãs? Você está na cruz. Cadê Lázaro? Cadê todas aquelas pessoas, os amigos? Cadê o paralítico? Cadê os leprosos? Cadê as pessoas que você ajudou? Cadê? Todo mundo fugiu. Você está na cruz. Aquele momento de dor, de aflição, você não pode ajudar ninguém. Você não serve para nada. Isso que o diabo colocou na minha mente, ano passado, veja lá o vídeo, não valeu nada. Mas vale a pena. Sua vida está aqui. Você está aqui. E talvez esteja aqui, porque Deus me usou em algum momento da minha história, da minha jornada, uma palavra, um livro, sei lá, um curso, um seminário, uma aula, não sei. Deus sabe. Tenha me usado como instrumento. É só isso que eu quero, agradar a Deus em todas as coisas. Nada mais. O que eu posso levar dessa vida? A gente tem a vida eterna. Mas eu quero fazer uma melhora aqui. Mas é claro, um líder é como uma vela que se consome a cera para trazer luz para vocês. Difícil verbalizar em palavras o peso espiritual, o desdobramento disso tudo. É claro, todo mundo precisa de um descanso, de um refrigério, de férias. E essa jornada, às vezes, parece, Senhor, está difícil. E às vezes você se dá de presente, ok, Deus me deu um oásis aqui, eu vou aproveitar. E as mãos apontam o dedo. Está aproveitando por quê? Você tem que servir a Deus. Por que você está descansando? Por que você está comendo? Por que você está passeando? A gente precisa disso. Somos humanos. Somos humanos, 24 anos, servindo a Deus e faço com muita alegria e faria tudo de novo. Não deixaria ele fazer nada, faria tudo de novo. Quem planta vinho e não come seu fruto? Quem lhe apacenta o gado e não se alimenta do gado? Digo isso, segundo os homens, as pessoas julgam. Ou não diz a lei mesmo, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz e às vezes o diabo diz, não, isso não é para você, é para quem serve a Deus. É palavra, é promessa, é direção, é chancela de Deus. E como é que o diabo me enganou? Eu ainda bem abri os olhos. E agora estou partilhando com vocês, porque sozinha eu não vou conseguir. Estamos juntos. Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, Deus tem cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós? É uma metáfora, uma alegoria, você tem a dignidade, tem a honra. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulho deve esperar com esperança é de ser participante, de somar as forças e dividir os faros. Às vezes a pessoa manda uma semente, tá, o que pode? Não é dízimo, nada disso, o que pode? Dez reais, vinte reais, puxa, como isso é bênção, como isso traz, refrigera o momento que não tem. A gente às vezes mostra só o que aparece. Você vê a ponta do iceberg, ah, tá tudo bem. Nem sempre tá bem. Nem sempre. Tem aflições, tem angústias, tem privações. A gente não costuma colocar isso nas vitrines, né? E mais uma vez eu tô aqui desnudando a minha alma e colocando diante de Deus e de vocês. Essa é a realidade de quem serve a Deus. Não é triunfalista, não. Passa a luta, sim, passa a privação, açoita, escarnecida, zombado. Mas nele nós somos mais que vencedores. É uma força que vem de onde você não tem força. Mas nós precisamos juntos. Jesus tava junto. Tinha seus apóstolos. Tinha João, tinha Tiago, tinha Pedro mais perto. Paulo tinha pessoas próximas a ele. É claro que quando chega no final da sua vida, na velhice, ele tá muito sozinho. Demas o desamparou. É, só tinha Lucas com ele. Mas não tava nunca sozinho total. Sempre tinha alguém. Deus sempre tem colocado alguém do meu lado. É uma honra ter vocês ao meu lado. Presta atenção que eu vou mostrar pra vocês algo que vocês não enxergaram ainda. Se vós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos as carnais. A gente não tem mais dado honra a quem honra. Não tem mais estendido a mão a quem nos traz um abraço. Essa é a verdade. A gente tem sido muito egoísta nesse mundo. Não, Deus cuida, Deus faz. Mas, às vezes, é o momento de seca. Você tem socorrer. Nós temos que estar juntos pra trazer suprimento. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não os demais? Justamente nós. Mas não usamos desse direito. É Bíblia. Palavra de Deus. Não é. Se fizer algo errado, dá conta com Deus. Mas nós não usamos esse direito. E, meu Deus, quanto profissional da fé enganando. Eu fico pasmo disso. Na cara de pau, prometem coisas que não voltam a cumprir. Bênçãos vão te seguir se você estiver no centro da bênção. Maldição vai te seguir se você fizer por interesse. Não pode fazer por interesse, que não é amor. Não pode fazer por medo, nem pensando em ganhar uma recompensa. Não é amor, é interesse. Se é por amor, Deus abençoa. Se não é por amor, não tem bênção. A bênção não vai te seguir. Mas as bênçãos agrada o coração de Deus, aquele que semeia e semeia com alegria. Não com pesar, eu estou dando demais. O que vai fazer? Cada um dá conta. Cada um dá conta. Tem que fazer a nossa parte. Então, eu não me arrependo de nada que eu tenha semeado e investido. Cabe a cada um. A pessoa fez certo ou errado, vai dar conta com Deus. Nós não usamos esse direito, mas suportamos tudo. A gente não tem ideia quanto um líder, um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, de verdade, aqui na Terra, eu suporto. Para não pôrmos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que administram o que é sagrado? Comem o que é sagrado? É Bíblia. Palavra de Deus. E os que continuam, estão junto ao altar, participam do altar. É claro, o adversário quer estrangular. Quer que você tenha fome, tenha sede, que você não tenha munição na trincheira. Que você, sem munição, seja alvejado. Seja escarnecido, seja zombado. É isso? Assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Porque é missão. É missão honrosa servir a Deus. Mas sozinho a gente não consegue. Precisa do coletivo. A gente se dá luz. Mas precisamos do suporte. Precisamos da cera. Mas de nenhuma dessas coisas eu usei. Não escrevi para que se sintam assim, que façam comigo. Porque é melhor do que me for a morrer, do que alguém fazer essa vã, minha glória. Porque eu anuncio, porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho que me glorificar. Pois me imposto a sua obrigação. Eu faço isso por honra a Deus. Porque é missão. Obrigação é missão. Sua missão. O que você tem feito com a sua missão? O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Sua inteligência, seu tempo, seus talentos, seus recursos. A gente imposto embaixo do colchão. Meu Deus, esse mundo vai embora. Vai acabar toda essa porcaria aqui. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de você se não servir a Deus de verdade. Não colocar palavra na sua vida. 1 Coríntios capítulo 9, de 3 a 16. Sejam luz, meus irmãos. A candeia do corpo, presta atenção. A candeia do corpo é o olho. Os nossos olhos trazem muita coisa. Olha nos olhos quando você fala com alguém. Olha nos olhos. Imagina o olhar de Cristo olhando para você. Eu lembro do quadro da Chiane lá, o Príncipe da Paz. Um olhar bonito, cândido, leve. Se olhar de Cristo não é, não sei, mas puxa vida. Imagina o seu olhar nos olhos de Jesus. Mas tem pessoas que trazem esse brilho, não tem? Tem pessoas no seu entorno que Deus usa como instrumento, que tem o brilho de Cristo. Não deixe que esse brilho apague. Abraça e socorra, enxugue as lágrimas. Somos juntos. Caiu, levanta a mão. Não aponta o dedo. A candeia do corpo é o olho, pois sendo teu olho simples, também todo o corpo será luminoso. Mas sendo o olho mau, também todo o corpo será tenebroso. Trevas. Trevas tem orgulho, tem soberba, tem vaidade, tem arrogância. Tem trevas ou luz no seu coração? Vê, pois, que a luz em ti não sejam trevas. Mas a gente acha que está em luz e está caminhando. Você fala de amor e não vive o amor. Você fala de esperança e é desesperançado. Você fala de fé, mas você não acredita. Você duvida. Está aqui de Deus, dá a prova. Me dá o sinal. Não. Correr atrás do vento, querido. Você como pegar a água. Lucas 11, de 34 a 35. Não se iluda, olhe para o alvo, olhe para a luz. Palavra de Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Não há outro. Simples assim. Deus, o Criador, o Eterno, eu sou. Fora de mim, não há Deus. Eu te singirei. Eu vou te singir. Eu vou te revestir. Eu vou te cercar. Ainda que não me conheças. Você não conhece a Deus. Deus te protege, porque Ele te ama. Ele deu a vida para você. Palavra de Deus. Ah, não, só protege essa ala, bela-se. Não, Deus te ama. Eu te singirei. Ainda que não me conheças, eu te protejo, eu te guardo. Quantas vezes Deus te guardou? Quantas vezes te livrou da bala perdida? Quantas vezes te livrou de coisas terríveis? A gente não tem nem ideia. Deus protege você quando você dorme. Quando você dorme. Para que saiba, desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Guardou a palavra de Deus. A gente não escuta mais isso, eu estou trazendo de volta. Porque esses filtros densos não deixam de chegar até você. Permita que a palavra de Deus seja decantada e você purifique. Que venha Deus, o trono. Vamos trazer de volta a palavra, a mensagem da cruz. Desde o poente, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor. Não há outro. Eu formo a luz. Eu crio as trevas. Ah, o mal só existe porque Deus permite, tá? E o mal não é nada. O satanismo, plataforma, anticristo, nova ordem, o escambau a quatro, não é nada. Comparado ao dia da vingança do nosso Deus. Veja a justiça do Senhor. É nada. É nada. Não caia na ira de Deus, meu irmão, minha irmã. Jesus vai nos buscar. Seu nome está no livro, você não vai estar destinado para angústia. Angústia como nunca houve, nem tampou o cabelão de aveia. Não paga para ver. Tá? Montando o cenário, chuva, sai guarda-chuva, põe guarda-chuva em você. Não faça aí besteira. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. A justiça de Deus vai chover na sua vida. Vem no tempo dele. Não vem na época que a gente espera. Vem no tempo dele. O tempo dele é diferente do nosso. Ele está no Cairosa, ele está no Cronos. Abra-se a terra e produza salvação para você. Para você. Guardou. Você é importante. Ele não esqueceu de você. Ele te viu lá no escuro. Ele viu o seu choro, a sua lágrima. Ele sabe o que você passa. Ele te socorre. Ele te ajuda na sua fraqueza. Ele te dá força para caminhar mais um dia. Para suportar os cravos, os açoites. Mas ele também vai te trazer dias de paz. Águas tranquilas. Pastos verdes para você se recompor. É Deus. Vai trazer o pão de cada dia. Vai trazer a bênção para você a cada dia. O momento dele suporta as dificuldades. suporta os cravos. Suportar. Não está livrando. Suporta. Não é livrar do cravo. É suportar o cravo. Chorra a justiça. Abra-se a terra e produza salvação. Ao mesmo tempo, frutifique a justiça sobre a tua vida. Meu irmão, minha irmã. Frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Isaías. Um dos profetas maiores. Não maior porque é melhor que os outros. Maior na sua extensão de obra. Isaías 45, de 5 a 8. Não se deixe enganar, meus irmãos. Não se deixe enganar para essas tutas e lá dos diabos. Por esse manto que tem trazido divisão em nosso meio. Casa dividida não prevalece. Reparado que a gente só está tretando entre a gente. O inimigo está lá fora. Ou a serpente invisível. Que guerra invisível que está aqui presente. Palpável. Latente em nosso meio. Chegamos em 2023. Ok. Plataforma. Nova Ordem. Escambar. Ok. Mas a igreja está dividida. A gente está brigando entre a gente. Irmãos. Essência de Caim. Veneno. O inimigo está lá fora. Meu irmão. Minha irmã. A gente tem que nos ajudar a ser unidos de novo. Unidos. Nós somos mais fortes. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o conselho dos perversos se precipita. De dia encontram as trevas. Eles de dia encontram as trevas. E ao meio-dia andam nas apalpadas da noite. Porém, ao necessitado, o livro da espada. Necessitado. E da boca deles. E da mão do forte. Deus sempre vai te ajudar, viu? Mas o tempo está junto. Junto é uma forte. A gente tem força. Está em Jó. Capítulo 5. De 13 a 15. O adversário se apresenta para você. Me trazia de maneira grande. Poderosa. Invencível. Ele mostra grandão. Parece uau. Olha o que está acontecendo. Eu sou nada aqui. Ah, nada. Junto o exército para ver. Exército unido fica muito forte. É um grande exército. Um remanescente fiel, meu irmão. Seu nome está anotado nesse exército. Você tem uma patente. Você tem um chamado. Desperta o que dorme. Você entra para esse exército. Todos nós precisamos do exército. Ninguém sozinho. Tem generais. General Cristo. Perdão. Nós temos capitães. Temos tenentes. Temos cabos. Voz de comando. Nosso general Cristo. Deve estar alinhados com ele. Honre. Proteja o general. Proteja a palavra de Deus. Proteja os valores divinos. Proteja o capitão. Proteja o tenente. Proteja o cabo. A pessoa que está em direção. Proteja. Guarda ele. Protege. Maior aqueles que estão conosco. Nosso time. Maior do que o time do adversário. O diabo parece que o mundo jaz o marido. O mundo. E a gente é nada. Não. Nós somos mais que vencedores. Nós temos uma visão muito limitada. E essa visão te engana. É uma visão com óculos dele. É invisível. Mas olha. O poder de Deus é palpável. Palpável. Presta atenção nessa palavra. Palavra de Deus. Vamos trazer de volta a palavra para cá. Para o nosso esteio. Para o nosso estribo. Então enviou para lá cavalos e carros. Um grande exército. Os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles e eu estavam sob ameaça. Um exército atrás dele. Um exército atrás de você. Um exército atrás de mim. E o servo do homem de Neu se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Com cavalos e carros. Entrou o servo e disse. Ai meu senhor. O que faremos? Você já parou para pensar nisso? Ai meu Deus. E agora? O que eu faço? Já se perguntou isso? Ele disse. Homem de Deus. Não temas. Pois maior é os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse. Senhor peço que abas os olhos e vejam. Eu oro por vocês queridos. Que vocês vejam. Vejam o que está invisível. Maior o exército que está conosco. Miríades de anjos. A minoria se rebelou. A maior está com a gente. Tá? E o senhor abriu os olhos do monstro e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Eu vi isso uma vez. Nunca mais vou esquecer. Em redor de Eliseu. Segunda vez. 6 e 14 e 17. Vamos nos reorganizar. Agora você está vendo. Nós precisamos estar unidos nessa trincheira. E claro. O adversário vai tentar estrangular qualquer voz de comando. Vai tentar sobrepujar. Solapar. Fazer com que falte munição. Que falte provisão. Que falte descanso. Que falte serenidade. Que falte paz. Como é que você aponta a luz. Se você está faltando oxigênio. O fogo começa a ficar tremulando. Nós precisamos uns dos outros. E Deus me trouxe a despertar. Acabei vendo com lente de aumento. Algumas coisas. E astuta-se lá do diabo. Aquele que está em pé. Que vigia para quem não caia. E uma armadilha que o diabo estava fazendo na tua vida. E muitas vezes faz de maneira sutil. Divisão em nosso meio. Divisão. A guerra não está aqui. A guerra está lá. Essa guerra é invisível. Sutil em nosso meio. Nosso pensamento. Nossa palavra. Nossa ação. Nossos dedos apontados. As divisões. As maledicências. Entraram em nosso meio. Tem solo fértil aqui. Hospedeiro. Para o diabo. Hospedeiro. Inveja. Ganância. Soberba. Hospedeiro. A guerra está aqui, meus irmãos. Não está lá fora. Eu estou a orar pelo presidente. Eu vou a orar para expulsar o principado. Ele entrou. Ele está na nossa casa. Está aqui dentro. Nós temos que expulsá-lo daqui. Temos que fazer luz para a casa de Deus. Novamente. E essa luz significa amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Significa que eu vou estender a mão. Eu não vou apontar o dedo. Eu vou somar força. Eu vou dividir os fardos. Eu vou mandar provisão para o trincheiro. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou interceder. Eu vou dobrar o joelho. Eu vou defender. Porque eu estou defendendo a Deus. Eu estou defendendo o valor de Deus. Princípios divinos. É isso. É essa a nossa batalha. O mundo jazzo maligno. Ele vai atacar qualquer um que se levante para falar a verdade no sistema culturado pela mentira. Ele vai atacar qualquer um que brilhe. Você atacado quando você brilha. Porque ele não quer brilho. Ele quer escuridão. Na escuridão as pessoas estão perdidas. Não sabem o caminho. Deus é o caminho. A verdade é a vida. Caminha. A verdade. A verdade no mundo pela mentira não é muito bem vista. Todo mundo fala. A mídia fala. A internet fala. O jornal fala. Está todo mundo falando. Isso não deve ser verdade. Não. Mentira. Mentira. A verdade é que está na palavra de Deus. Chancela na palavra. E aqueles que semeiam as coisas espirituais. Estão dignos de receber as materiais. E serem sustentados. Ajudados. Socorridos. E que tenham a proteção de intercessão. Que tenham provisão na trincheira. Que não pereçam no campo de batalha. E é claro. O adversário vai usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis para isso. Eu já tive conta deletada no Instagram. Vocês sabem. O canal já foi hackeado. Já teve vídeo subtraído. Tem que pensar nas palavras para falar. Porque tem todas as medidas de contenção. Não pode nem citar a palavra. Então, ok. Tem um refúgio. Tem uma brecha ali. Ok. Posso dar um grupo de estudo. Um grupo de estudo para abençoar vidas. O valor é simbólico para cobrir as custas. Divide com um sócio. Paga equipe, plataforma e tudo mais. Enfim. Precisamos de ajuda. Precisamos do seu socorro. Precisamos de mãos estendidas. Joelhos dobrados. Juntos nós somos mais fortes. Soldado sozinho não vence guerra. É claro que você está na batalha. Você é alvo. Muitos vão ser usados para apontar o dedo. Para difamar. Para escanecer. Para zombar. Para tripudiar. Para apontar o dedo. Para dizer que não é de Deus. É isso e aquilo. É Jesus. Parte com Beuzebú. Paulo era perseguido. Então faz parte. Eu sei que vou ser perseguido. Eu sei que passo dificuldade. Sei que tem não apenas ameaças. Mas ações práticas contra a minha vida. E eu preciso das suas orações. Da sua cobertura espiritual. Eu cobro vocês em oração. Eu dou a direção. Aponto o caminho. Resgato a palavra de Deus para vocês. Pago um preço enorme. Mas isso é para a honra do cordeiro. E para a vergonha do inferno. É por amor a você. Por amor a ele. Eu vou continuar fazendo. Tendo ou não tendo. Eu vou continuar fazendo. Porque ele é o meu senhor. É o meu senhor todo poderoso. É o Shaddai. Mas eu sei que ele vai levantar um exército ao nosso lado. Esse exército estava se dissipando. Esse exército estava se ficando dividido. Afastado. É um exército que não está mais junto. Lado a lado. Ombro a ombro. Traz de volta. Volta de volta para a trincheira. Vamos junto. Junto a gente mais forte, queridos. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais que vencedores. Quanto mais Deus der para você. Mais você vai ser um instrumento de bênção. Para abençoar outras pessoas. Se Deus dá saúde. Você abençoa mais pessoas. Com o seu tempo. Com a sua inteligência. Deus dá mais recursos. Você abençoa mais pessoas. Você partilha o pão. Jesus é conhecido para partilhar o pão. Não é que come todo o pão. O pão é todo meu. Vou guardar o pão no armário. Vou embora. Vai estragar. Porque lá no céu é o nosso tesouro. Aqui o traça come. O ladrão rouba. O ladrão vem pegar. Lá no céu não é eterno. Essa é a serpente invisível. Essa é a guerra invisível em nosso meio. A guerra está aqui. A gente está olhando para lá. Está assustado. Está com medo. Não temas. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Não é para ter medo. Mas temos que estar junto. Junto a gente é exército. Sozinho não. Sozinho é um povo tudo disperso. Vai para um lado, vai para o outro. Gente, volta para o caminho. Todo mundo junto. Qual o caminho? Verdade, a vida. O Palavra de Deus. Resgatando a Palavra de Deus. Sustento na Palavra. Não é um falso profeta vendendo porcaria ungida. Isso é coisa do diabo. Deformou a Palavra. Não tem porcaria ungida na Palavra. Não tem a pedra que matou Golias, a vassoura de Israel, a corda que amarra o capeta. Venderam até a ferradura da mula de balão. Ferradura da mula de balão. Misericórdia, mas compra, porque está desesperado, está afundando, parece que o jacaré é tronco. Não. Jesus é a tua salvação. É o teu bote. Faça a vontade de Deus e o mais ele vai te sobreviver. O reino, Deus é a sua justiça. O reino. O que faz parte do reino? Tudo que Deus coloca. Jesus precisou de ajuda também. Não fez tudo sozinho. Tinha pessoas que traziam pão para ele. Traziam provisão. Judas era o tesoureiro do grupo. Ele recebia oferta voluntária. Lucas capítulo 3. É uma mulher que sustentava o ministério de Jesus. Judas era o tesoureiro. Por isso que ele tinha acesso à bolsa. Paulo também não tinha dízimo, mas ele recebia oferta das comunidades. Anuncia coisa espiritual. É bíblico. E eu confesso que por um pequeno momento, o diabo distorceu aqui. Então, talvez como distorceu para mim, distorceu para você. Se você serve de Deus, se serve a Deus, Deus vai te abençoar. Ele vai levantar pessoas ao seu entorno para orar para você, para estender a mão, para trazer provisão para a tua trincheira. Você não está sozinho, líder. Está sozinho, homem de Deus, mulher de Deus. Deus é contigo para onde quer que você ande. Que ele levante para você mãos que se estendem, orações, intercessões, joelhos dobrados, mantenedores. Que mantenha a chama da fé acesa na tua vida. Que tragam estabilidade e paz para você, sua casa, sua família. E que basta cada dia o seu mal. É claro que você, homem de Deus, sabe? Mulher de Deus. Nós precisamos de serenidade para produzir o melhor para Deus. É, não preciso, estou de passagem aqui. Então, não preciso do grande acampamento. Preciso do essencial para o meu dia a dia. E está muito bom. E é claro, agora vou ter filho, vou ser pai de novo. Deus deu presente de ser pai. Claro que eu penso em dar coisa boa para o meu filho. Assim como Deus dá coisas boas para a gente. Então, vamos estender a mão de novo. Vamos ficar junto, ombro a ombro. Vai fazer um exército, um anel de proteção naqueles que te protegem. Proteja os que te protegem. Guarda aqueles que te guardam. Ajuda quem te ajuda. Estende a mão. Não aponta mais o dedo. Para de fofoca. Para de correr atrás do vento. Para de vento de doutrina. Para de visão. Não assumi. A guerra está lá fora, queridos. A guerra está lá fora. Que Deus te abençoe grandemente. Te guarde, viu, queridos? E olhem pela gente. Terceiro por nós. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.